Há um tempinho, a assombração de nove dedos, Luiz Bebaço, Lula da Silva, zombou de Jair Bolsonaro por rezar o Pai Nosso. Uma coisa que é grave, eu não posso acreditar, eu não sei se vocês viram, não dá para acreditar que o Bolsonaro marcou uma reunião com o Fux para ir rezar o Pai Nosso. Sinceramente, pelo amor de Deus, o Brasil precisa, sabe, tomar conta do Brasil, porque um cidadão que vai conversar com a Suprema Corte e dizer, eu fui lá rezar o Pai Nosso, sabe, não tem sentido. Mas agora as eleições se aproximam e ele está desesperado atrás do voto dos cristãos. Claro, os filhotes do Lula não colaboram, como aquele vereador de Curitiba que invadiu a igreja. Por isso, ele agora está tentando supercompensar, anda falando em Bíblia, em amor, em Cristo, em Deus. Inclusive hoje, ele falou que Deus é petista. Será mesmo? Vamos investigar. Ao elogiar a presidente do PT, Crazy Hoffman, o ex-presidiário Luiz Stalinácio Lula da Silva, do PT, Partido das Trevas, disse nesta terça-feira que imagina que Deus seja petista. A declaração foi feita em entrevista à Rádio T do Paraná. Eu, às vezes, fico imaginando que Deus é petista, afirmou Lula. Eu acho ela a dirigente partidária mais qualificada do Brasil e de todos os partidos. Ela é efetivamente a grande dirigente política do nosso país, completou. Segundo o bandidinho sem dedinho, Crazy cuida com muito carinho do PT. Não é fácil ser presidente de um partido como o PT. O PT é um partido muito complicado. Eu imagino. Líderes presos, suborno de autoridades, disputa com outras facções, tesoureiros silenciados. PCC e Comando Vermelho também têm esses tipos de complicações. Lula afirmou ainda que Crazy vive um momento político excepcional. Sim, deixou de ser senadora e teve que se contentar com o carguinho de deputada federal para se manter fora das grades. E agora trabalha como papagaio de pirata do maior ladrão do Brasil, sem conseguir disfarçar a cara de pânico lá atrás quando ele fala absurdos ao microfone. Um momento político excepcional. Mas voltando ao tema religioso. É curioso um comunista vir falar em Deus. Comunista só fala em Deus quando está se referindo a si mesmo ou quando quer voto de evangélicos. Eu vou citar aqui 10 motivos por que Deus não é petista. Vamos prestar atenção e anotar. 1. Deus trabalhou por 6 dias sem fazer greve ou pedir propina. 2. Deus entregou seu filho em sacrifício por todos nós, ao contrário do Lula, que protegeu seu filho de ser preso por todas as falcatruas e enriquecimento ilícito. 3. Deus criou o mandamento, não roubarás. Isso aí já elimina o petismo total. 4. Deus criou o mandamento, não cobiçar as coisas alheias. 5. Deus criou o mandamento, não levantarás falso testemunho, coisa que a gente cansou de ver o Lula fazendo. 6. Deus construiu o mundo em 7 dias. Se fosse petista, as obras estariam paradas e superfaturadas até hoje. 7. Deus construiu o mundo sem receber propinas da Odebrecht, OAS e outras empreiteiras. 8. As palestras de Deus são gratuitas, ao contrário das do Lula, e você pode assistir todos os domingos de manhã em qualquer igreja. 9. Ao criar o paraíso, Deus deixou Adão e Eva morarem lá, e não um assentamento do MST. 10. Durante a fuga de Moisés e os hebreus do Egito, Deus abriu em minutos as águas do Mar Vermelho. Lula e os petistas não conseguiram fazer a transposição do rio São Francisco em mais de 15 anos. Como nós vimos, Lula, você está enganado. Deus não é petista. Mas não fique triste. Eu tenho certeza que o adversário dele é... Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só. Aplausos